Hoje é TVzina e veio para a Amnésia conferir uma noite muito especial. É um luau promovido pela Rádio Cidade, um momento único onde veículo e agências de publicidade aproveitam para ter um momento de integração e, por que não, relax e bater um papo, permitindo aí novos insights para promoções dentro dessa Rádio Cidade, que tanto faz sucesso entre os ouvintes de Juiz de Fora e região. É a 100,1 promovendo muitas novidades para esse ano de 2007. Fique com a gente e vamos conferir como foi esse luau aqui na Amnésia. Uma noite onde a gente busca a confraternização, busca o reconhecimento das agências mais parceiras e, ao mesmo tempo, fomentar e incentivar todas as agências a serem parceiras da Rádio Cidade. Esse é o principal objetivo da Rádio Cidade hoje, estar integrando todos os seus parceiros, fornecedores, clientes, agências, todo mundo, para estar fazendo cada vez uma rádio e um mercado publicitário de fora super bacana. E o que o ouvinte pode esperar da Rádio Cidade agora para 2007 em termos de promoções, em termos de agitos mesmo entre o ouvinte e a Rádio Cidade? Bom, como a gente usa lá na rádio, 2007 vai bombar. A programação está muito mais voltada para o público, está mais interativa, muito mais do que qualquer outra época. Acho que esse ano para a Rádio Cidade 2007 promete muito e o Zine Cultural com a gente, parceiro como sempre, vai acompanhar isso de perto durante todo o ano de 2007, com certeza. E a TV Zine vai ficando por aqui. Até a próxima edição com muitas novidades. Você sabe, TV Zine é um produto exclusivo. Você só encontra aqui no zinecultural.com. Até a próxima semana. E a TV Zine é um produto exclusivo. global? Bastante. A Rádio Cidade é preocupada com tudo que acontece no mundo. Coordenadora de comunicação e marketing da Rádio Cidade. Elayne, conta para a gente. Vamos esperar que os bichos deixem a gente conversar. Ainda bem que os bichos estão presentes. Foram todos convidados. Exatamente.